Hoje a gente tem um cronograma bem receptivo, tratando de acolher mesmo esses alunos que estão chegando, tanto os daqui da cidade quanto os de fora. A gente preparou todo um ambiente para receber, a gente está construindo essa volta deles aqui, juntamente com eles, trazendo protagonismo. Os alunos que já eram da escola, eles vão nos ajudar a receber os alunos novatos. E como que você tem sentido essa energia? A gente chegou aqui junto com o pessoal que acaba de chegar na escola. Como que você tem sentido a força de vontade desses meninos? Olha, eu estou encantada, muito bom. A ansiedade deles estava a mil, eles mandavam mensagens. Tanto os que já eram nossos alunos, quanto os que estão chegando, eles mandavam mensagem, falando que estão ansiosos para estar aqui na escola. Então está sendo um momento muito agradável, muito bom. Bom, Abia, a gente sabe que é o primeiro ano da escola agrícola aqui no nosso município novamente, nesse ensino. E a gente já consegue ver um sucesso dessa escola aqui na nossa região. Com certeza, com certeza. A gente tem bastante procura, né? E eu acredito que cada vez mais vai ter mais ainda gente procurando a nossa escola. Por ser um ensino diferenciado também, né? A gente acolhe muito, passa o dia todo com eles aqui, então eles se sentem muito bem estando aqui com a gente. E Brandina é moradora de Alto Araguaia. Para ela, ter seus netos estudando aqui na escola agrícola é motivo de muito orgulho. Ele estudava na escola do Paraíso, patrocínio Joaquim Dias. Aí teve essa seleção. E aí ele fez, eu fiz a inscrição dele, ele falou para mim, nossa, e ele quer aquela felicidade, porque já tem um primo que já está na área de agronomia, formou lá em Mineiros. Aí ele quis, eu vim, fiz a inscrição e ele está muito feliz. No dia que saiu o resultado, ele chega e chorou de alegria, né? Então, e a avó aqui está mais feliz ainda, né? Porque eu vou ter um neto pelo menos formado. Meus filhos, eu tenho três filhos, que é o pai dele e mais dois. Mas não chegou a formar, né? Então, ele sim, né? Vai estar formado em agronomia, né? E eu estou muito feliz, é bom demais.